Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou a Camila. Eu sou a Bia. Eu sou o Jefferson. E hoje a gente está aqui com um amigo, o Capixaba nosso, Branco Eguchi. Você quer se apresentar um pouquinho, Branco? Meu nome é Branco Eguchi. Eu sou oceanógrafo. Fico lisonjeado com o convite. Diretamente do Espírito Santo. Muito legal ter você aqui, Branco. Você faz doutorado na UFIS, é isso? Isso. Eu me formei em oceanografia e continuo até hoje fazendo doutorado em oceanografia. Legal. Então, já que temos aqui um oceanógrafo com a gente, o que será que a gente vai discutir hoje? Bem, se você já viu o título do episódio, você sabe que a gente vai falar sobre de onde vem a areia e o que será que isso tem a ver com ciência, né? Se você ficou curioso com isso, acompanha a gente, mas antes a gente vai só dar aquele salve. Se você gosta do nosso trabalho, você pode colaborar fazendo uma doação no apoia.se arroba alociência ou no patreon.com barra alociência. Ou, além disso, você também pode divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, seja Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Em todos os anjos a gente é o arroba alociência. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão ou crítica, você pode falar diretamente com a gente no nosso e-mail, que é contato arroba alociência.com.br, ou no nosso WhatsApp. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site. E agora, acho que a gente pode ir pra pauta. Bora! Você já foi à praia? Você sim, já prestou atenção na praia e no que ela muda dependendo do lugar? Talvez já tenha reparado e nunca se deu conta. Quando você foi à praia, o que mais gostou de fazer por lá? Caminhar, entrar na água ou deitar na areia pra tomar sol? Se você é da caminhada, deve gostar de praias planas com areia firme. Caso goste de um banho de mar, uma praia calma, de água rasa e cristalina com uma areia fofinha pode ser uma boa opção. Porém, se você é adepto do banho de sol, apenas o fato de ter a areia já está ótimo. Mas, você já parou pra pensar de onde vem toda essa areia? Por que existem diferentes tipos de areia e como eles estão relacionados com a forma da praia? Nesse episódio, vamos discutir essas questões, focando nas implicações oceanográficas da areia. Afinal, é importante ter areia na praia? Será que ela afeta de alguma forma a nossa vida além das viagens do verão? Agora que a gente já viu que existem vários tipos de areia, acho que a gente pode jogar a pergunta pro nosso convidado. O que é areia, Branco? Antes de falar o que é areia, eu queria propor uma discussão aqui. Eu vou ler uma definição e queria que vocês me falassem. Material sólido desagregado, pra vocês, é areia? Material sólido desagregado. Não. Ah, pode ser qualquer coisa. Feijão pode ser um... Mas você olhando a areia, chegou na praia e colocou um pouquinho de areia na mão, você vai ver que aquilo é um material sólido desagregado, né? São vários grãozinhos que estão ali, numa forma sólida, que o grão é sólido, que estão soltos um do outro, desagregado. Esse seria o significado. Então, num ponto de partida, isso seria a definição de areia. Mas essa, na verdade, é a definição da palavra sedimento. E aí fica uma pergunta, areia é sedimento ou sedimento é areia? Ou é a mesma coisa? Areia é um tipo de sedimento. É, isso que eu tenho pra mim, areia é um tipo de sedimento. Isso. Em cima dessa pergunta, vamos lá agora. Saindo um pouco da areia, olhando agora a argila. Todo mundo sabe o que é argila, certo? É um material fininho. Ele também é um material sólido, porque são pequenos grãos, e desagregado, porque não tá junto um com o outro. Então, por definição, eles são iguais. Os dois são materiais sólidos e desagregados. Agora, areia é argila? É a mesma coisa? Não. O que diferencia os dois é? O tamanho do sedimento. Exatamente. Então, a diferença entre os dois é simplesmente o tamanho. Ambos, areia e argila, são sedimentos. Os dois são sedimentos, mas a diferença entre eles é só o tamanho do grão. E essa já é uma classificação dos tipos de sedimento. Areia, então, na verdade, é só um tamanho específico de sedimento. Essa seria a definição do que é areia, certo? E dentro do espectro de tamanhos de sedimento, a areia fica ali no meio. Eu tenho os mais finos, os mais grossos, e a areia é aquilo que fica mais ou menos no meio dessa distribuição. Então, seria uma coisa intermediária entre o muito fino, que é a argila, e um cascalho, que seria alguma coisa mais grossa. Exatamente. Só pra gente ter uma ideia, de repente, se alguém quiser colocar em números, a areia tem o diâmetro de 2 até 0,06 milímetros. Então, é um espectro bem grande de tamanho, mas varia entre 2 milímetros até 0,06. E 2 é bem grande, né? Uma pedrinha grande, assim. Isso. Aí vai areia grossa até areia fina, né? Então, tem vários tipos de areia dentro da areia mesmo. Isso. Recebe várias classificações. É uma classificação relacionada ao tamanho, não tem uma relação com a composição do material. Exato. Pode ter uma variedade de materiais ali dentro, mas tem a ver com esse tamanho que você vai classificar. Isso. Exatamente. Não é só rocha fragmentada, que é areia. Não. Além do tamanho do grão, existem outras classificações para os sedimentos também. Uma outra delas, que a gente já entrou aqui um pouco no assunto, é de onde que ele vem. Então, além do tamanho, eu posso chamar os sedimentos de acordo com a origem deles. Se esse sedimento, ele vem do continente, é de fonte continental, ou seja, a rocha lá erodiu, no continente ele veio parar no ambiente onde ele deposita, eu chamo ele de terrígino. Terrígino remete à terra, né? Continente. Ele pode ser biogênico, ou seja, de formação biológica. Ele pode ter fonte também hidrogênica, que seriam os elementos químicos na própria água que se juntam e formam um sedimento, precipitando, virando um sedimento. Ou ele pode ser ainda cosmogênico, ele pode ser a fonte fora da terra. Um meteorito, um asteroide, algum fragmento. Ele recebe a classificação como cosmogênico, ele vem de fora da terra. Mas você falou que ele pode ser biogênico, né? Então, se eu tiver pedacinho de concha ou pedacinho de folha, isso é areia também? Se ele for um material sólido desagregado, ele é um sedimento. Se ele tiver o tamanho da areia, ele é classificado como areia também. Só que a diferença é que, geralmente, quando a gente analisa, essa parte orgânica, ela é retirada da análise. Porque a gente retira a matéria orgânica para saber só o que é, de fato, o sedimento que está naquele local. E faz a quantificação da matéria orgânica em separado. É um outro estudo, assim. E no caso, por exemplo, que hoje tem muito plástico no mar, né? E aí é fácil a gente ir para a praia e pegar um punhado de sedimento do tamanho areia e olho para esse sedimento. E aí eu vejo que tem um pedacinho de plástico lá. O plástico, ele entra em alguma dessas categorias? Então, ele seria uma fonte antropogênica, né? Porque ele é sintetizado pelo homem e acaba se depositando em um ambiente de praia ali. De repente, teria uma outra classificação para a origem do sedimento plástico. Que, infelizmente, já se incorporou ao ambiente e pode até ser considerado como sedimento mesmo. Caraca. Então, só para fechar aqui, areia é qualquer tipo de sedimento que tenha o tamanho classificado para que seja considerado areia. Isso. Aí, mais para frente, a gente vai ver que pode chamar areia de praia tranquilamente. Que a gente vai ver que é só essa fração que costuma chegar nas praias. Por isso que a gente fala... A gente generaliza para areia. Porque, realmente, de fato, é areia que chega nas praias. Mas a gente vai discutir um pouco mais para frente isso daí. Mas não pode ter praia de argila? Pode também. Mas aí já é meio que uma exceção, assim, né? Na dinâmica normal que a gente aprende nos livros, né? Aquele clássico e tal. Mas aí é praia ainda. A praia não necessariamente precisa ser areia. Não. Pode ser argila. Aham. A gente está muito acostumada com essa paisagem, né? De ter areia e ter a praia. Mas isso é uma característica, acho que, das praias do Brasil e tal. Por exemplo, na Europa, as praias do Mediterrâneo, elas não têm areia. É só a rocha e o mar, assim, praticamente. Então, você pode ter diferentes tipos. E o que define praia, então? Se não é areia. A praia em si, ele é um ambiente, né? A gente chama de um ambiente deposicional. Então, todo esse sedimento que ele é erodido do continente, ele percorre um caminho, geralmente ventos, chuva, rios, traz esse sedimento e ele se deposita em algum lugar. A praia é simplesmente um ambiente ou um local que favorece essa deposição. Então, pra você ter uma praia, você precisa ter deposição. No caso de você ter alguns exemplos que foram falados aqui, a rocha dura e o mar, você tem um litoral, uma costa, mas não necessariamente você tem uma praia. Porque aquilo não dá condição do sedimento se depositar. Então, não é um ambiente deposicional. A praia, ele é necessariamente um ambiente deposicional. E aí, ele pode estar ou crescendo ou diminuindo de acordo com a dinâmica, né? Mas aí, independente de, por exemplo, se o sedimento é de origem terrígena ou biogênica, como que ele foi parado aí? A origem, a gente também pode pensar como não só onde ele nasce, mas como fonte. Porque é um outro ponto de vista, assim. A gente não tá vendo de onde que ele tá nascendo, mas de onde que ele tá vindo, certo? Então, o biogênico, geralmente, ele tem fonte marinha. Ele é fonte de organismos que estão ali na coluna d'água ou que estão no substrato, no fundo, e que é trazido pela ação das ondas pra praia. Geralmente, é assim que acontece. O sedimento terrígeno, não. As rochas no continente são erodidas e o sedimento, ele vem carregado, principalmente por cursos d'água. E até chegar onde desemboca o rio, ele é distribuído ao longo da costa, podendo encontrar um ambiente de deposição, que é a praia. E se eu pegar um desses tipos de sedimento, eu consigo, olhando pra ele, saber que tipo de organismo gerou ele, ou qual tipo de rocha que ele veio, ou da onde. Por exemplo, você falou que ele conta pra gente um pouco sobre a fonte desse sedimento, né? Mas por que exatamente que a gente consegue saber disso, ou como? Bom, a gente consegue não, até mais que isso, né, na verdade, mas a fonte, ela vem, por exemplo, no sedimento biogênico. Se eu sei qual o organismo que tem aquela carapaça específica, eu consigo identificar isso através da análise de colupa ou microscópio, no caso, eu consigo saber qual a profundidade que esse organismo vive, como que ele se alimenta, qual a temperatura de água que ele prefere, né? E aí, mais do que isso, pela composição da carapaça dele, eu consigo saber se ela é resistente ou não. Ou seja, se a energia daquele ambiente é alta ou não. Então, além da onde que vem, eu consigo já inferir alguns processos daquela praia só de olhar pro sedimento dela. Já o terrígeno, né, como ele é trazido do continente até a praia, ele passa por um processo de amadurecimento, que a gente chama. Isso significa o quê? Quando ele sai da rocha, vamos pensar que ele é tirado da rocha e tem o formato de um triângulo, assim, né, cheio de pontas. À medida que ele anda, essas pontas vão sendo desgastadas e ele vai tomando um formato mais arredondado. Então, quanto mais arredondado for o grão da areia, significa que mais tempo ele andou. Ou seja, mais distante ele tá daquela fonte. Então, isso consegue me dizer tanto a energia do fluxo que trouxe esse grão, quanto o quanto que ele percorreu. Se ele vier do continente e eu olhar pra ele e ele for mais redondinho, significa que ele sofreu mais durante o percurso. E aí, esse sofrimento pode ter sido tanto porque ele foi originado de uma fonte mais distante, ou a fonte pode ser mais pertinho, mas a energia, tipo, sei lá, as correntes do curso d'água, alguma coisa assim, eram maiores. E aí ele, sei lá, bateu mais nesse curto período, nesse curto percurso. Exatamente. Mas aí eu consigo distinguir entre essas duas coisas? Se ele sofreu mais porque ele andou mais, ou se ele sofreu mais porque ele bateu mais num percurso curtinho? Sim. Todo sedimento, o mineral, ele tem uma assinatura. Então, você consegue saber de onde que é a fonte. Se eu pego o meu grão de areia, analiso ele, e eu identifico a fonte, e essa fonte tá perto, mas, mesmo assim, ele é arredondado, tem uma solução. A energia do transporte foi muito alta, porque ele percorreu um caminho curto, já que a fonte tá perto, mas esse caminho foi muito turbulento. Então, é a energia que arredondou ele. Agora, se eu pego um sedimento que ele tá arredondado, ou que ele tá pouco arredondado, ainda tem bastante ponta, mas a fonte dele é muito longe, ele veio de forma bem tranquila, né? Porque ele não teve tempo de, não teve energia, aliás, né? Pra poder arredondar esse grão. São várias variáveis, assim. Ainda tem a questão em que são vários minerais diferentes que são transportados juntos, né? Então, os minerais, eles têm dureza diferente, uma resistência diferente entre eles. E esses minerais, eles podem ser característicos de uma rocha específica. Então, provavelmente, quando você vai olhar pra tentar inferir qual que era a fonte daquela areia, além de olhar, né, a forma do seu grão, se ele é mais arredondado ou menos arredondado, você tem que olhar qual que é a mineralogia ali presente. E essa mineralogia vai poder distinguir entre diferentes tipos de rocha. Isso é muito utilizado pra várias coisas, assim. A gente, nessa discussão, me lembrei de uma aplicação desse estudo de areia, num caso que teve na África. Agora eu não me lembro exatamente em que parte. Mas eles começaram a analisar a areia de uma praia e acharam diamante ali. E eles falaram, caraca, diamante. E aí, o diamante não vem da areia, ele vem de uma rocha. Que tipo de rocha é que vai me permitir achar diamante? E aí, a partir desse traço, dessa praia, eles conseguiram achar a rocha fonte do diamante pra conseguir fazer a exploração ali. Então, a partir da análise da areia da praia, da mineralogia ali, você conseguiu seguir a fonte. Por exemplo, um rio carregando um pacote de grãos. São vários grãos de diversos tamanhos, certo? Ele vem na correnteza do rio descendo. A partícula mais grossa, ou seja, os grãos maiores, eles vão sendo arrastados pelo fundo. E à medida com que vai sendo arrastado, eles vão ficando pelo caminho. Tanto que, quando a gente vai ver o leito do rio, geralmente é composto por cascalho e sedimentos maiores. A parcela mais fina, a argila ali, ela fica em suspensão. Onde tão leve que ela é, ela fica em suspensão na água e é carregada junto com o fluxo. Ela faz parte do fluxo, né? Porque ela meio que fica suspensa mesmo. Dá aquela coloração alaranjada, marrom na água. Já a fração areia, ela é a fração média. Então, ela consegue ser transportada e se depositar. O mais grosso, ele fica pelo rio mesmo. Porque o rio não tem capacidade de trazer esse sedimento tão grosso pra praia. O mais fino, quando chega no ambiente marinho, ele consegue ir mais longe. Ele não se deposita logo. Então, ele consegue chegar em profundidades maiores. Ou seja, ele vai se afastando da praia. Enquanto a areia em si, a fração areia mediana, ela é depositada na própria praia. Por isso que a gente fala que é a areia de praia. Porque geralmente é a fração areia que chega nas praias. Pelo modo como é transportado o sedimento. Então, a gente pode falar areia agora sem peso na consciência. Tá, então agora eu posso parar de falar sedimento tamanho areia. Legal. E é bem louco, assim, tipo, quando você pensa no transporte do sedimento, pensando no tamanho do sedimento. Então, quer dizer que se eu for, por exemplo, pra profundidades maiores, sei lá, depois da plataforma continental, o sedimento que vai estar ali vai ser bem mais fino, no caso. Vai ser tipo uma lama, vai ser tipo mais argiloso mesmo. Exato. Mas eu também posso encontrar areia lá, ou não? Você pode encontrar, mas não pelo processo natural de deposição. Então, existem outros processos que carregam essa fração areia pra porção mais profunda. Que aí já são outros processos que envolvem, por exemplo, quando tem um terremoto, você tem um movimento de massa nessa direção, né? Como o talude é inclinado pro fundo do mar, fez um terremoto, mexeu, causou instabilidade e o sedimento desce. Que são as correntes de turbidez, que a gente chama, né? Dentro da sonografia da geologia, né? Isso traz sedimento mais grosso pra uma área onde você só encontraria o sedimento mais fino, né? Variações no nível do mar também podem causar isso. A própria variação do nível do mar pode dar mais espaço pro rio, colocar sedimento grosso em direção ao mar também. Então, o que acontece com a areia quando ela chega na praia? Ela sofre mais algum tipo de mudança ali? Ou não? Ela vai ficar ali paradinha? Todo o ambiente, ele tá buscando o seu equilíbrio. Só que o equilíbrio estático, ou seja, aquele que não tem força atuando, ele não acontece na natureza, porque sempre tem algum processo que tá acontecendo, sempre tem uma força que tá agindo sobre o ambiente. Então, o equilíbrio, mesmo numa praia e qualquer outro ambiente, ele é dinâmico. Isso significa o quê? Que o sedimento tá constantemente em movimento. Já respondendo a pergunta, ele não fica parado. Ele chegou na praia, ou seja, ele saiu lá do continente, percorreu todo o caminho, deixou os grandes pra trás, viu em suspensão ir pro fundo do mar, a areia chegou até a praia, descansar não. Não vai descansar não. Agora que você começa a se movimentar de verdade. Então, dentro da praia, a gente tem vários fatores, várias forças que vão movimentar esse sedimento. Entre elas, tem a maré, ventos, os próprios ventos que geram correntes, e as ondas. Quando o sedimento chega na praia, ele é movimentado por todas essas forças. A mais comum que a gente tá mais acostumado a ver, ou que a gente consegue ver, são as ondas, certo? A variação da maré, por exemplo, pode durar 12 horas. Ninguém fica na beira da praia 12 horas observando, vê se a maré vai subir ou vai descer. Isso geralmente não tá no nosso cotidiano. Focando mais no que a gente vê, mais cotidianamente, que são as ondas, né? Quando a gente chega na praia, é impossível você não chegar e ver as ondinhas quebrando na beira da praia. Isso faz parte do movimento da areia. E outra coisa também é que, por exemplo, falando da maré, que é um outro aforçante, no litoral sudeste-sul, a maré varia muito pouco em relação ao litoral norte do Brasil. Então, de acordo com o litoral, vai existir um controle específico pra cada área, tá? Então, o que eu vou falar aqui é uma generalização. Existem praias que são controladas por maré, existem praias que são controladas por ondas, e existem praias que são controladas pelos dois fatores. Então, calma aí, você tava falando que o movimento da areia dentro de cada praia vai variar dependendo da força predominante nessa praia? Exato. E tem praia que também é regida principalmente pelo vento, ou onda e maré sempre vai ser o principal? Se a troca do sedimento vai do mar pra terra, envolve esses dois ambientes, o vento não tem tanta influência na parte marinha. Então, geralmente é onda e maré. Mas eu sei que ficou meio vazio a resposta, mas é que influencia. Por exemplo, se você tem uma praia no ambiente de duna, o vento tem total influência sobre esse ambiente de praia. Porque o que forma a duna é o vento. E a praia é o sedimento da duna, que o vento que trouxe. Então, tá influenciando sim. Mas o mais comum é a gente ver maré e onda pra fazer essa aplicação mais voltada pra oceanografia. A onda tem a ver com a maré? Uma pergunta um pouco tangente a tudo aí. Na verdade, a maré é uma onda. Talvez isso seja uma revelação. Sim, mas a maré é uma onda que é mais periódica. E a onda que a gente chama de onda é uma coisa meio aleatória que tem a ver com outros processos. Exatamente isso. A definição passa por exatamente o que você falou. Os processos. O que forma a onda que a gente vê quebrando na praia todo dia é um processo. O que forma a onda de maré é outro processo. São processos de formação diferente. E aí leva a característica que você falou, que é a periodicidade. Então, todas essas forçantes, essas forças meio que vão determinar o que vai acontecer com a areia dentro da praia. É isso? E aí o que determina que a praia tenha uma ou outra característica? Porque quando a gente falou no começo, a gente falou sobre diferentes tipos de praias formadas por diferentes tipos de areia. Por exemplo, praia com areia mais dura, tipo, que eu consigo correr. Praia de areia fofinha. Ou então praia de areia mais grossa, que machuca e tal. E aí o que faz com que a praia tenha esse determinado tipo de sedimento apenas? Tipo, esse tipo de areia. O que eu quero dizer. Porque se vem todo mundo junto no rio, porque todo mundo tem o mesmo tamanho, onde que acontece essa separação, assim? Pra que essa praia seja com esse tipo de areia e essa outra praia seja com aquele tipo de areia. Porque veio a galera toda unida ali no rio e aí... Como que eles vão se separar pra formar praias diferentes? Essa é a minha dúvida, assim. Isso passa pelo ponto de que essas galeras são diferentes, né? Por conta das fontes que são diferentes e dos transportes que são diferentes, certo? Então, vamos colocar o exemplo do vento, né? Que a gente trouxe aqui. O vento, ele não consegue transportar uma areia tão grossa como o rio transporta, né? O transporte do rio, ele é mais eficiente em relação a isso. Então, dependendo do transporte, dependendo da fonte daquele pacote de sedimento que está sendo transportado, a praia vai ter uma característica de acordo com o grão que chega. Então, o grão que chega, ele é função da fonte e do transporte. Isso varia. Por isso que a gente tem praias com sedimentos mais finos, mais grossos. Praias com cores diferentes. Essa acho que é o mais fácil de enxergar que as fontes são diferentes é pela cor da praia. Tem praia que você vê que tem areia branca, agora tem praia que tem areia escura, tem areia rosa, roxa, que tem a ver com a fonte, com o tipo de mineral que está naquela rocha que está ali perto, que foi erodida e que chegou até essa praia. Aí que a gente consegue ver, comparando, se você nunca foi naquela praia, mas pegou duas amostras e você vê que tem diferença, a galera que é da parte, principalmente da geologia, já consegue identificar a fonte, já consegue identificar o ambiente, o tipo de temperismo. Verdadíssimo, Bia. Cara, tem estudo forense de areia. Forense? Forense. Como assim? Eles vão em área de crime, olham a areia e conseguem saber de onde é aquela areia. Principalmente crime portuário. Nunca cometa um crime portuário, gente. A areia vai te denunciar. Sim. Tem uma área grande da geologia que é de análise de minerais pesados de areia e tira todo tipo de informação dali. A gente acabou de ver que diferentes areias chegam em diferentes locais, certo? Mas como que a gente sabe que as areias são diferentes, por exemplo? Como que eu sei que essa areia é mais fina do que aquela? Eu posso pegar a areia e ver que realmente é mais fina ou eu posso ver a forma da praia. A forma da praia, ela me diz se aquela areia é mais fina ou mais grossa, em comparação com outros lugares que eu já fui. É óbvio, eu preciso ter um parâmetro para comparar. geralmente as praias que são mais planas elas têm areia mais fina do que a praia de areia grossa, que é a praia de tombo, né? Que o pessoal conhece com esse nome, praia de tombo. Geralmente a praia mais inclinada tem areia mais grossa do que a praia que é menos inclinada. Imagina que você pegou um balde de pipoca, acabou de estourar a pipoca e tá lá com o balde de pipoca cheio. Você pega e joga sal na sua pipoca, porque você gosta de pipoca com sal. Jogou o sal, deu uma mexida, tá comendo a sua pipoca lá. No final você vai perceber que no fundo da sua bacia tá cheio de sal. Todo sal que você jogou, vamos supor, 70% foi pro fundo, pra sua saúde isso é bom, mas só um pouquinho ele consegue ficar ali entre os grãos, certo? Agora imagine que na mesma bacia você colocou só o milho, sem estourar a pipoca. e você jogou o mesmo sal. Esse sal ele não consegue chegar no fundo da bacia, porque aquela camada de milho não deixa ele passar. O espaço que fica entre a pipoca, quando tá estourada, ela é muito maior do que o espaço que fica entre cada grãozinho de milho. Isso a gente chama de porovidade. Então entre os grãos maiores, ou seja, na nossa pipoca estourada, que seria o grão grande, o grão de areia grossa, existem muitos poros. Existe muito espaço entre o grão e o outro. Já no grão mais fino, que é o nosso milho não estourado, existe pouco espaço entre o grão e o outro. E o nosso sal aqui, ele vai ser água do mar, pra gente fazer a analogia correta. Então, quando eu tenho uma praia de areia grossa, ou seja, muito espaço entre os grãos, muita porosidade, quando a onda quebra e ela lambe a praia, na hora que ela volta, ela entra por esse poro, ela permeia entre esses poros, e volta por baixo. Ela não consegue trazer esse sedimento com ela. Então, ela quebra, empurra esse sedimento, percola, entra entre os poros, e volta. Esse sedimento, ele fica empilhado na praia. Quanto mais eu empilho, mais inclinado fica a superfície. Por isso que as praias de grão grosso, de areia grossa, são mais inclinadas. Esse tipo de praias, que você tá andando assim, aí você tá indo, você tá indo, andando, na praia de repente, puf, aí você cai, você tá com água aqui no pescoço já. Isso, exatamente. Ah, tá. Praia de tombo, que fala, né? O tombo é exatamente isso. E isso acontece porque a água consegue entrar mais nesses poros, então ela tá empurrando mais esse sedimento. Então, ele vai formar essa atentividade maior, é isso? Isso. Porque a tendência seria quando a onda quebra, ela ressuspende essa areia que tá ali onde ela quebrou, e quando ela espraia, que depois que ela quebra, ela lambe a face da praia, ela leva esse sedimento pra cima. Quando ela chega no ponto máximo, ela para, e a gravidade traz essa água de volta, que ela sempre espraia e volta. A onda sempre faz isso. Nisso que ela volta, ela deveria trazer essa areia, mas como ela percolou, né? Entrou por esses poros, ela não traz essa areia de volta. E isso aí vai empilhando a areia na face da praia. Que lindinho! Fiz muito sentido. É. E o contrário acontece nas praias com areia fina. Como a areia fina, ela é mais compactada, não tem tanto poros, na hora que a onda vai e que ela retorna, ela consegue trazer essa areia da superfície. Então, ela vai aplainando a praia, deixa ela bem retinha, né? Legal. Então, a gente já viu que essas forças, além de movimentar, trazer areia pra praia, ela também movimenta a areia dentro da praia. E isso determina, inclusive, a forma da praia. A gente já viu que quanto maior a energia do processo, maior é o tamanho do grão que ele consegue transportar, certo? Então, se eu tenho um ambiente com muita energia, provavelmente eu vou ter um sedimento mais grosso. Porque quando tem muita energia, a parte fina, ela é facilmente retirada. Se a gente pensar na praia, vamos olhar, a gente tá olhando no horizonte, bem calmo, quando a gente chega perto de onde a onda quebra, bastante agitado, e quando a gente tá na parte onde o pessoal toma sol, bem tranquilo. No máximo ali tem um vento e tal, algumas praias venta bastante, mas vamos supor que nossa praia não venta. Ou seja, a região de mais energia é onde tá quebrando a onda. Então, eu vou esperar ter os grãos mais grossos aonde? Onde tá quebrando a onda. Exato. Então, façam a experiência da próxima vez que vocês forem à praia, vai onde tá quebrando a onda, pega um pouquinho de areia, guarda, dá um mergulho, vai lá atrás onde a onda tá dando aquela subida, a onda não tá quebrando ainda, mergulha, pega um pouquinho de areia muito dos grãos. Se não for maior, eu deixo meu e-mail, a gente discute por quê e a gente vai ter um serviço de atendimento ao ouvinte, mas geralmente vai ser. É por isso que nessa faixa de onde tá quebrando a onda, a gente consegue ver outros tipos de sedimentos também, tipo galhos e coisas assim, que são maiores? Isso daí, a gente chama de linha de deixa, que é o que a onda deixa pra trás. Que é onde você vai parar se você tomar um carro. Isso. Ela vai deixar você, deixar o galho, deixar o grão. depois que você toma o caldo, você acaba virando um pigmento. Você vira areia ali. O que aconteceu aqui no Espírito Santo, eu acho que foi até uma repercussão mundial, que foi o derramamento da... o rompimento da barragem de Mariana. A gente pode colocar como um fim, na verdade, né? E que trouxe uma quantidade muito grande de lama pra desembocadura do rio, principalmente na região de Regência. E a região de Regência, ela vive basicamente do turismo e do surf. E aí muito foi questionado pra gente se o pessoal que surfa estaria correndo perigo por conta da lama. Mas vamos parar pra analisar de toda a conversa que a gente teve aqui. A lama, ela é uma fração fina de sedimento, né? Ela é uma argila. Então, a argila, o sedimento fino, não combina com alta energia, certo? Se eu tenho onda quebrando, eu tenho alta energia. As duas coisas não conversam. Então, na praia, não é um ambiente onde eu vou encontrar a lama, onde vai estar essa porção de lama que chegou do rompimento da barragem. Mas provavelmente ela vai ser carregada pra outros lugares, senão que ela não esteja naquele ambiente. Ela vai estar. Mas aonde quebra a onda que eu tenho muita energia, essa porção é retirada. Então, a gente já pode, ao invés de ter a incerteza do que pode acontecer, já pode começar a ligar os pontos pra um exemplo prático que aconteceu. Então, se a gente for lá, é muito difícil que a gente vá encontrar essa lama aonde está quebrando a onda. E mais na parte mais pra dentro do mar ou talvez na parte da praia que tenha sido retirada por ação do vento. Mas aonde quebra a onda não conversa. Lama e onda não conversam muito bem. Mas isso vai se acumular mais pra frente. Isso, vai pra algum canto. Mas você acha que, por exemplo, na barragem, quando teve o lampo no meio da barragem, veio principalmente o lama, mas também veio outro tipo sedimento tamanho areia. Não veio? Vem, sim. Por menor que seja, mas ainda assim teve areia contaminada chegando ali na área onde o surfista. Excelente colocação. Porque o que preocupou e o que preocupa hoje em dia são os contaminantes dissolvidos e o particulado, que é aquele que fica em suspensão. e é isso que chamou a grande atenção. A gente viu aquela mancha laranja e todo mundo ficou preocupado com a lama. Mas exatamente como você falou, a areia também vem. Tá, então, só fazendo um... repassando rapidinho. O sedimento, ele é originado, ele é transportado, chegou até a praia e o que acontece com ele depois? Ele fica ali na praia parado? Não. A gente já viu que tem forças que movimentam ele. Uma dessas forças que a gente vai abordar aqui agora são as ondas. Como que as ondas transportam esse sedimento? O sedimento, ele pode ir em duas direções dentro da praia. Ele pode ir tanto em direção ao mar quanto em direção ao longo da praia. De um setor da praia para o outro. De uma ponta da praia para a outra. Então, eu tenho um transporte que ele é transversal e que ele é longitudinal. Certo? Numa praia que está em equilíbrio, quando eu tenho uma grande energia de onda, por exemplo, uma tempestade, uma ressaca, né? A onda com bastante energia vai tirar a areia da praia e vai depositar essa areia na parte submersa. Depois que essa tempestade passou, essa areia, ela volta com as ondas menores em direção à praia. O que a gente já viu aqui, o sedimento chega no sistema, as ondas vão colocando esse sedimento em direção à praia para depositar. Esse é um movimento normal. Certo? Então, durante a ressaca, essa areia sai, mas depois que a ressaca passa, essa areia volta. Esse é o transporte transversal. Uma outra situação é quando a gente está na praia, por exemplo, eu não sei, aí em São Paulo deve ser a mesma situação. Geralmente, uma ressaca está acompanhada de um vento sul do quadrante sul. As correntes, elas podem levar o sedimento de um lado, de uma ponta da praia para o outro. Isso acontece com a mudança de direção da corrente. que acontece com a mudança de direção dos ventos e das ondas também. Então, a onda, ela pode tirar a areia da praia, jogar para o fundo e depois devolver. Ou ela pode tirar a areia da praia de um ponto, levar para outra ponta e depois devolver também. Então, isso tudo vira um ciclo. Esse ciclo, a gente chama de célula. Porque dentro dessa célula, o sedimento, ele circula, mas numa praia em equilíbrio, ele sempre vai e depois volta. Então, essa é uma célula litorânea. Isso. Quando a praia está em equilíbrio. esse ciclo de areia, de movimento da areia dentro de uma praia é o que a gente chama de célula. É isso? Isso. Porque eu sou bióloga, para mim, célula é outra coisa. Então, vamos só precisar ver essa definição. Surgiu uma dúvida. Se, por exemplo, numa praia que... No exemplo do rio, uma praia que tem um rio que está chegando ali, que está trazendo sedimento constantemente. Essa praia, ela vai sendo modificada ao longo do tempo? Eu digo, vai ter um acúmulo maior de sedimento ali? Ou essa célula, ela vai manter a praia mais ou menos igual ao longo do tempo? Sim, essa pergunta, na verdade, é o mais difícil da gente tentar entender em relação à movimentação do sedimento na praia. Porque, supostamente, como eu tenho sempre o rio trazendo sedimento, essa praia deveria crescer para sempre. Porque está sempre chegando, sempre chegando, sempre chegando. Agora, o problema é que essas células, a gente tem que tentar definir, é o que a gente tenta fazer na oceanografia, definir o tamanho dessa célula. A minha praia pode crescer indefinidamente se ela for curta. Mas e se minha célula for grande o suficiente para distribuir esse sedimento ao longo de uma praia que seja extensa e que demore muito tempo para poder crescer? A gente nunca vai ver essa praia crescendo porque a célula é muito grande. Ou outra opção, eu posso ter várias células pequenas que de vez em quando conversam entre si. Então, eu tenho duas células pequenininhas que tem o sedimento delas, cada um tem a sua circulação, mas que não há mudança de onda, não há mudança de vento, o sedimento pula de uma célula para a outra. Isso também acontece. Então, uma praia longa pode ter várias células pequenininhas, é isso? Isso. Geralmente é marcado por uma reentrância, por exemplo, um morro, uma geografia que faça uma ponta, que é o que interrompe esse movimento. Mas, às vezes, esse sedimento pode pular de uma ponta para a outra também. Existe essa comunicação entre as células. Ah, então pode ser também que às vezes a célula é tão grande que as reentrâncias que tem, por exemplo, os morrinhos que tem entre essas prainhas não são suficientes para barrar o sedimento, então a célula é maior. Pode acontecer também. Então, quando eu vou, por exemplo, para, sei lá, Ubatuba, que é minha referência de litoral, lá tem várias praias, sei lá, tipo, Praia Vermelha, Praia Vermelha do Sul, Praia Vermelha do Norte. Não necessariamente esses nomes significam que são uma célula diferente. Não, o nome da Praia é porque é aquela extensão de areia, mas elas podem conversar entre si. Ah, acho que era isso que eu estava confundindo. Então, célula não significa que é a mesma coisa que praia. Mas aí, essa célula, então, ela está em constante equilíbrio, é isso, Verão? Na verdade, em constante movimento. O equilíbrio, ela busca e a gente sabe que com a ocupação urbana a gente acaba interferindo nesse equilíbrio, né? Ela pode se desequilibrar, é isso? Não necessariamente ela está em equilíbrio, ela está em movimento para atingir o equilíbrio, mas ela nunca atinge o equilíbrio. Isso, porque é parte da definição de morfodinâmica, né? Que eu acho que a gente nem falou aqui ainda. Mas morfodinâmica é a forma da praia e o movimento, que seria o movimento da areia, causado pelas forçantes, onda, maré, vento e tal. Então, se você muda a intensidade da forçante, você muda a forma. Isso significa o quê? Significa a praia mudando, né? Então, toda vez que você muda a forçante, você vai mudar a forma também. É como se fosse uma cascata, assim, de efeitos, né? Entendi. Você falou que a ocupação pode alterar? Então, tipo, a presença do homem perto da praia pode alterar essa morfodinâmica? Sim, porque, como a gente viu, o sedimento, ele sai de uma região, vai para outra, mas a tendência dele seria retornar, né? Então, o balanço seria zero. O resultante final seria zero. Mas se você, por exemplo, priva a praia de emprestar esse sedimento, você não deixa ela emprestar. Como que você faz isso? Construindo em cima, tirando duna, desmatando, tirando o sedimento. Como ela não tem esse sedimento para emprestar, para fazer esse movimento, ela acaba entrando em desequilíbrio. Isso é uma alteração humana, mas, por exemplo, se eu tenho uma mudança de intensificação das ondas ou mudança de direção das ondas ao longo do tempo, também há um desequilíbrio. O método que a gente usa hoje em dia, que é o mais amplamente utilizado, pegar fotos aéreas ou de satélite e fazer essa sobreposição, porque a gente precisa de muito tempo de observação. Por exemplo, o meu trabalho no TCC, eu peguei uma imagem de 53 e peguei uma imagem de 2008 e fiz a comparação entre as duas para saber se a costa estava erudindo, se ela estava recuando ou se ela estava avançando. Então, essa é a escala que a gente precisa. Se eu vou hoje na praia, aí eu meço. do calçadão eu dei 20 passos para chegar na água, mas eu vou amanhã e eu dei só 15. Meu Deus, a praia está indo embora. Não, é só o movimento natural dela. A tendência dela é retornar. Para você falar se ela está indo embora ou não, você precisa observar em uma escala de anos, décadas, séculos, às vezes, para saber se ela realmente está indo embora ou não. Você falou que, por exemplo, o ser humano pode tirar a areia da praia, né? Para que ele tiraria? Do ponto de vista oceanográfico, o que seria retirar a areia da praia? Você tirar as estruturas que retém areia? Se você pensar duna, restinga, são estruturas naturais que servem como depósito, como fonte de areia, né? Acumula a areia para, no caso da praia precisar, ela poder emprestar. Então, se eu tiro a restinga, se eu tiro uma duna, eu tiro também não só aquela vegetação, aquele ambiente, mas eu tiro o sedimento que faz parte daquela célula. Então, isso seria retirar, né? Do ponto de vista mais oceanográfico, assim, retirar o sedimento do sistema. Então, a retirada de areia da praia que a gente fala é mais, por exemplo, quando a gente ocupa essa região de duna, por exemplo. Isso. Então, essas casas que a gente vê que todo mundo queria ter, que dá, tipo, o quintal danado na praia já, com a onda batendo ali no seu pezinho, é esse tipo de construção que é prejudicial para o equilíbrio da praia. O que acontece muito é que depois a praia come, né? Que o pessoal associa muito, sei lá, talvez a mudanças climáticas, o fato da maré subir, às vezes você está tem lugares onde você vê uma casa no meio da água, né? Na verdade, é porque essa construção desequilibrou a praia, eles construíram num lugar onde não deveria construir, onde provavelmente talvez tinha uma duna, etc., que servia de barreira para a água, e aí a água sobe indiscriminadamente, né? Só pegando um gancho na fala da Bia, acho que nunca a gente falou aqui de praias com declividades diferentes, né? Existem praias mais planas e praias mais íngremes, né? Se a gente pensar no que ela falou em relação da maré subir, a maré, ela sobe igual pra praias diferentes? Acho que não, porque é igual o exemplo que você deu da onda, se tiver uma praia com, não sei os termos aí, mas com a granulometria maior, a água vai se adentrar mais na areia ali, então vai dar a impressão de que a maré subiu menos, eu não sei, é um chute. Deixa eu ver, eu falaria que a mudança é a mesma, mas dependendo do formato da praia, vai dar a impressão de mais ou de menos? Isso. Isso? Exatamente. Ah lá. Ó, já posso ter o seu anógrafo. A maré, ela pode subir a mesma quantidade, ela vai subir um metro, só que se ela sobe um metro numa praia que é plana, ela vai inundar muito mais fácil do que se ela subir um metro numa praia que tem um declive maior, né? Porque aquilo vai servir de barreira pra o que tá atrás. Por isso que já passa a ser tão importante a gente saber por que que tem um grão mais grosso, por que que é mais inclinado, onde que tá, já tem vários efeitos, Causas e efeitos em cima disso. Sim, muito maneiro. Então, quando esse sedimento ele sai da praia e ele não consegue voltar, é isso que a gente chama de erosão daí? Exato. Só também buscando um assunto que o Jefferson falou antes, praias que são próximas de rio, né? A desbocadura de um rio, ela muda muito. E não depende só do mar, depende também do quanto de água que vem do continente. São vários fatores, ela é muito dinâmica. E grande parte das erosões que a gente vê, ou que chamam de erosão, porque tem casa caindo, tem destruição, estão associadas à desbocadura de rios. Então, não necessariamente esse sedimento ele tá sendo perdido, mas simplesmente a forma da praia tá mudando, porque a desembocadura do rio é um lugar muito dinâmico. Então, às vezes, tem uma confusão de conceitos aí, do que é erosão e do que é mobilidade de praia. Legal essa definição diferente. Eu achei que qualquer mudança na praia, assim, no formato e tal, já poderia ser considerada a erosão. Então, não necessariamente, né? Legal. Acho que uma coisa que eu vi, assim, tipo, mudanças climáticas vão aumentar a quantidade de erosão nas praias. Isso, eu achei que fosse, por exemplo, mudanças climáticas aumentando o nível do mar e aí o maior nível do mar vai tirar mais sedimento ou então vai intensificar, sei lá, as ondas, alguma coisa assim, nas praias e vai causar mais erosão. tem alguma coisa a ver? Tá certo, o pensamento tá certo. Na verdade, chama de erosão porque entra naquela questão da escala, né? Como eu falei, pra você ver se é uma erosão mesmo, você precisa avaliar numa escala de décadas, né? Ali, um intervalo grande de tempo. Vamos supor que o seu nível do mar suba 20 centímetros. Parece pouco, né? Mas é muito, a gente falando assim. 20 centímetros subiu o nível do mar. Pra esse nível do mar voltar, abaixar, vai demorar quanto tempo? Séculos? Milhares? Não sei. Muito tempo. Vai ser um tempo que a gente não vai poder nem medir, na verdade, mas dentro da nossa escala ele vai demorar tanto tempo pra voltar que vai ser uma modificação da energia do sistema. Então a gente pode chamar de erosão. Porque como a gente viu, a mobilidade não é erosão, a mobilidade é o sedimento ir e depois voltar. No caso da subida do nível do mar, esse sedimento ele vai. Mas a gente nunca vai ver ele voltar porque a escala é muito grande. Então ele passa a ser pra gente uma erosão, já que ele não vai conseguir voltar mais. Então tem uma diferença de tempo também. Então se eu não consigo observar a volta desse sedimento, eu posso considerar erosão, por mais que ele volte daqui a milhões de anos. Sim. O modelo pra subida do nível do mar, ele diz que se eu subo o nível do mar, eu tiro a areia e deposito no fundo, né? Tiro da praia e jogo pro fundo do mar. Mas se esse nível do mar desce, essa areia volta. Isso pra gente seria a mobilidade, que a gente viu que é o movimento natural. Mas essa saída e essa volta demora muito tempo. Então a gente nunca vai ver isso acontecer e acaba sendo pra gente erosão. Legal. Mas o que a gente pode fazer então pra conter erosão? Tipo, já que a gente não vai conseguir observar a volta desse sedimento porque ninguém vai viver, tipo, eu, indivíduo, não vou viver milhões de anos, milhões de anos, e não sei nem se a humanidade sobrevive milhões de anos do jeito que tá indo. O que a gente consegue fazer agora, assim, tipo, pra evitar esse aumento de erosão na costa? Então, já entra naquele é o que tem pra hoje, né? É o que a gente consegue fazer pra resolver o nosso problema. Aí entram três alternativas. A gente tem a questão da adaptação. Eu posso adaptar a minha costa pra uma subida do nível do mar ou pra eventos mais extremos. Significa o quê? Eu elevar as construções ao invés de colocar um quiosque de cimento, de concreto a fazer de madeira que eu posso retirar ele, colocar um pouco mais pra trás, desmontar, não vou ter prejuízo se ele cair. Claro, desde que não tem dentro, não vai ter tanto prejuízo se ele cair, conseguir o refazer. Isso seria adaptação. Adaptar a linha de costa pra receber essa energia. Tem a proteção. A proteção seria o quê? Obras de engenharia. Eu construí na costa e bater força com o oceano. Literalmente é isso. Vou colocar uma estrutura rígida ou não rígida também pra fazer frente à força do oceano. Isso pode ser um muro de contenção ou pode ser a engorda de praia também. Isso entra na proteção. Significa o quê? Eu coloco o sedimento, eu coloco a areia de algum lugar ali perto na praia, aumento, a extensão da praia pra ela poder entrar em equilíbrio com a nova energia. Nesse caso de engorda, tipo, eu vou ter que estar sempre engordando a praia. Toda obra de engenharia, seja ela dura, que é o muro ou mole, que seria a engorda, ela tem um prazo. Então, tem obras que vão durar, que quando você faz a licitação a pessoa fala, o engenheiro responsável, que vai durar 15 anos, vai durar 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos. Tem um prazo de validade daquela obra. Não vai ficar pra sempre. Entendi. E ao longo do tempo, como a gente viu que tem as células, se elas forem conversando uma com a outra, vai precisar de manutenção. Porque vai precisar recolocar a aria num ponto, vai precisar refazer um ponto ali pra fazer essa manutenção, entendeu? Da obra. Isso é bem louco, né? Porque a gente acaba vendo como as coisas são interligadas no ambiente. A gente conseguiu falar do processo geológico mesmo, de formação, do segmento, do processo de tomografo, de como esse segmento é envolvido, tipo, pelas forças de onda, maré principalmente, na praia, na morfodinâmica da praia. E como que isso afeta os organismos que vivem ali, tipo, pensando em organismos, seja espécies marinhas ou espécies associadas ao sedimento. E também como que isso afeta a comunidade local, né? Sim. Acho que com isso a gente encerra esse episódio. Muito obrigada, Branco, por ter aqui e poder discutir tantos assuntos com você. Acho que podemos ir para o Disco de Ouro, certo? Minha dica para o Disco de Ouro desta semana é uma banda chamada Wolfpack, que eu descobri no Spotify esses dias aí. E eu estou ouvindo bastante ela essa semana, tem uma pegadinha meio Jackson 5, assim. É bem legal. E eles têm várias músicas meio biológicas. Tem uma que fala sobre seleção natural, tem várias músicas que falam sobre pássaros. É bem legal. A minha recomendação vai ser visite um museu virtualmente. Esse episódio está sendo gravado no meio da quarentena, onde vários museus estão disponibilizando isso. Eu não sei se vai continuar depois, mas eu já fiz a visita à Casa da Frida e eu achei muito legal. Tem vários museus super conhecidos mundialmente que estão com essa opção também, então eu acho que é uma boa oportunidade para conhecer. Muito bacana. Disco de Ouro dessa semana, as dicas são uma página do YouTube que chama Descontra Artigo, que faz simplificações de artigos relacionados à área de oceanografia. Existe também a página Diário de Borda, que faz parte do grupo Oceano à Vista, que tem a mesma ideia de pegar artigos científicos e traduzir para uma linguagem mais informal. E o grupo ao qual eu faço parte, não pude deixar de fazer propaganda, é um grupo de extensão da Universidade Federal, do Espírito Santo, de oceanografia, que chama Oceanografia para Todos. A gente está no Instagram e no Facebook, é só seguir lá e ficar antenado. Show, da hora. A minha dica, eu acho que já foi dada, mas o episódio talvez não tenha sido lançado ainda, mas vai aqui de novo, se você não assistiu, eu recomendo que você assista a Midnight Gospel. Inclusive, eles fazem um podcast no desenho animado e as reflexões são sempre muito boas. Fica aqui um reforço do desenho. É massa, velho. É bem legal mesmo, é muito brisa. Então, se você já está cansado de receber a recomendação do Midnight Gospel, eu recomendo reassistir Adventure Time, que acho que é o meu desenho favorito, inclusive do mesmo criador. E eu adoro o Jake. É isso. Show de bola. Muito obrigada a Bia e Jefferson por participarem do episódio com a gente hoje. Obrigada a Branco mais uma vez por aceitar esse convite. Foi muito legal o episódio. Gostamos muito. Demorou. Adorei também. Saber sobre a areia. da sonografia. Acho muito interessante. Também aprendi bastante. Eu gostei da sua analogia da pipoca e das suas explicações também. Bom, então, queria agradecer primeiro a vocês, Jefferson e a Bia e a Camila por participarem dessa discussão. Eu acho que sempre que a gente senta para discutir ciência, agrega muito. Ainda mais quando a gente coloca essa discussão mais para a sociedade e vendo as aplicações, fazer as pessoas verem sentido. E queria parabenizar ao Alucência dessa iniciativa super importante e que com certeza já ganhou um fã e um parceiro que vai ser a sonografia para todos. A gente está junto agora nessa missão que é divulgar a ciência. Muito obrigado e parabéns. Legal. Muito obrigada. É isso aí. Então, nos vemos no próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Tchau. Falou. Tchau.